Fala galerinha do YouTube, aqui em LISTV na área. Bom galerinha, tô começando aqui com vocês hoje mais um vídeo de experimento aqui para o canal galera, isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou estar pegando aqui ó, mais uma vez aqui uma espuma mágica, só que dessa vez de uma outra marca que eu vou estar testando aqui ó, para ver se ela consegue limpar o prático e forro de porta galera. E eu vou estar usando dessa marca aqui agora ó, do STP aqui ó, ele tá falando que ele é uma fórmula americana ó. O outro vídeo que eu trouxe aqui no canal limpando o banco era de uma outra marca, então eu comprei dessa aqui para a gente testar e ver se ela é boa também ó. E como vocês podem ver que eu tava mostrando aqui ó, olha para você ver como o forro de porta tá bem cardido mesmo, tá tudo manchado aqui ó. Aqui essas partes aqui ó, tá tudo ó, vermelho, tá tudo encardido ó. Tá bem mesmo, bem feinho. Essas partes aqui também galera do prático ó, estão todos encardidos. Então vamos ver na prática né, se a espuma mágica também consegue dar um trato aí, limpar aí a nossa porta, o forro de porta ó. Essas partes aqui também galera ó, os práticos lá internos, estão todos todos sujos, encardidos e tudo mais. Então eu espero que dê certo né galera, mais esse vídeo de experimento aí, testando. E se a espuma mágica aqui promete que ó, limpa tudo aqui, se ela vai conseguir fazer aí ó. Ela mesma tá falando aqui ó, espuma para limpeza profunda, se ela vai conseguir restaurar esse prático aí do carro, restaurar esse forro de porta aí e deixar todo limpinho. Mas sem enrolação então já vamos começar a fazer mais um experimento aqui no canal. Bom gente, voltando aqui para o vídeo ficar mais legal, eu passei uma fita só nessa parte aqui ó. Então só nessa parte que eu não vou aplicar espuma no resto da porta toda eu vou aplicar. Eu vou deixar essa pequena parte só para depois a gente comparar né galera, para a gente ter uma comparação tanto das partes práticas, tanto a parte de estofado para ver se realmente ela vai limpar ou não. Então eu já vou aplicar aqui em toda a porta aqui com vocês. Ó galera, eu tava lendo aqui as instruções, tá pedindo para agitar ele muito bem, então eu vou agitar ele muito bem aqui ó. E vou começar a aplicar nessa mancha aqui ó, pode ver que tá uma mancha bem feia. Eu vou aplicar aí e tá falando para deixar agir em torno de 40 segundos ó. Então bem onde tá a mancha eu vou aplicar aqui ó. Ó. Beleza. Enquanto vai agindo aí eu vou aplicar aqui nas outras partes aqui ó. Ó galera, eu vou aplicar em toda a parte de cima aqui ó. Olha para você ver como o produto rende ó. Uma passarinha que a gente dá, ele já encharca tudo ó. Então eu vou fazer bem mesmo com o pretão aqui para a gente ver se ele vai limpar ou não. Senão a gente vai limpar aqui na marra ó, bem na parte que tava ó. O forro de porta aqui que tava encardido. Agora eu vou tá aplicando ali na parte de baixo. Ó galera, dei só essa parte aqui do ortofolântico que eu não vou tá aplicando, certo? Pra não molhar lá dentro ó. Mas onde tem aqui ó, tecidos práticos, vou tá aplicando tudo ó. Ó. Tô passando mesmo bem. Tô mostrando aqui bem na prática mesmo. Então se você estava com curiosidade e queria comprar isso por uma mágica. No vídeo de hoje a gente vai testar tudo aí. Ó. Fazer essa parte aqui que faltou ó. Ó galera, como que ficou agora ó. Vou focar bem aqui para vocês estarem vendo ó. Agora eu vou dar uma geral aqui ó. Só para confirmar ó. Ó. Beleza. Agora eu vou deixar agir durante 40 segundos e já volto aqui com vocês. mais. Bom galera, voltando agora aqui então ó. Então deixei agindo e passou até de um minuto aí ó. Como vocês podem ver até ele deu uma branqueada aí ó. O produto acabou escorrendo tudo, vocês viram aí no timeless. Só mancha mesmo que não saiu galera. Mas tá falando ali no frasco, atrás do frasco tá falando para a gente passar ali um paninho úmido. Para a gente tá limpando e removendo aí a sujeira que tenha ficado. Então vou pegar ali um paninho que a gente tá passando aqui para ver. Peguei um paninho limpo e seco de microfibra aqui ó. Vou pegar daí uma garrafinha que vou umedecer. Tá falando para umedecer ele primeiro ó. Ó. Certo? Umedeci. Vou passar um pouquinho de novo da espuma aqui ó. No pano e ali na mancha. E vou tá dando uma esfregadinha para a gente ver se vai conseguir tirar aí a mancha ó. Vou mudar aqui o ângulo para vocês verem melhor. Ó. Vou dar uma esfregada bem aonde tá aqui a mancha ó. Ó. Aparentemente ela tá saindo. Aqui tem mais algumas ó. É. Pra sair tá tendo que esfregar um pouquinho. Ele não tá saindo só passando a espuma. Vou passar aqui também ó. No fim acabou soltando aqui a fita galera. Mas fazer o que? Eu tenho depois o antes e depois a gente compara. Ó. Mais um pouquinho. E passo em tudo ó. Ó. Agora eu vou pegar o paninho úmido e vou passar em toda a porta. Ó galera. Então eu vou me descer de novo aqui o pano ó. Vou me descer bem. Vou me descer aqui também. E vou tá passando aqui agora só o úmido ó. Pra gente ver. Nas partes práticas você vai tirar aquele encardido ó. Lembrando galera que esse vídeo aqui são vídeos de experimentos. A gente não está recomendando o produto. É apenas um vídeo de teste certo? Nem eu sei se vai dar certo. Eu tô fazendo junto com vocês aqui o experimento. Mas ó. Aparentemente ele começou a ficar assim bem encardido aqui o pano. Vamos passar aqui no resto. Só pra lembrar então que a marca não está me patrocinando. E eu tô comprando com o meu dinheiro o produto pra fazer aqui o teste pra vocês. Se vocês quiserem deixar sugestões de produto pra gente testar. Deixa aí nos comentários que eu vou tá gravando. Ó. Passar aqui tudo certinho. Quando tá úmido tá bonito mas vamos ver a hora que secar. Não sei se dá pra ver galera ó. Olha. A cor que ficou o pano ó. Ó. Ficou a marca aqui da minha mão ó. Olha a parte de trás que ficou limpinha. E aqui ó. Já ficou daí ó. A mancha. Então. Não sei se é tinta da porta dessa aí não é encardido. Ó. Passa aqui tudo. Ó. O cheirinho tá gostoso. Ó galera. Essa parte também encardido não saiu. Vou me descer aqui de novo o pano pra ver. Eu vou tentar. Passar ali ver se vai sair. Mas. Só aplicando espuma ele não saiu. Ó. Passar aqui em tudo. É. A hora que passa o pano aparentemente ele sai. Mas lembrando que tá úmido. Tem que esperar secar pra gente ver a real. Diferença. E fica aí no vídeo galera. Que depois eu vou dar a minha opinião. Pra ver se compensa ou não. Lembrando que nós temos aqui no canal. Ensinando as formas corretas de tá. De tá limpando. Eu só tô passando aqui só como exemplo. Vocês tão vendo que eu. Não tem mentira. Tô mostrando. Bom galera. Mas aqui não tem muito o que mostrar. Eu vou praticamente ficar repetindo os processos. Vou ficar passando aqui o pano úmido em toda a porta. Então eu vou passar aqui bem rapidinho. E assim que a porta estiver bem seca. Eu mostro pra vocês o real resultado. Pois agora está tudo molhado né galera. Então não vai dar pra gente ver a real diferença. Ver se realmente ele tirou os encardidos ou não. Então eu vou passar um pano úmido em toda a porta. E vou esperar secar. E assim que ela estiver toda seca. Eu volto aqui mostrando pra vocês o real resultado. Bom galerinha. Voltando agora aqui então. Eu deixei secar de um dia para o outro. Pra ficar bem seco. Pra mostrar a real diferença pra vocês. E olha pra vocês ver ó. Como ele realmente ele limpou mesmo. Não foi a minha nossa. Como ele limpou. Mas ele tirou sim alguns encardidos. Algumas coisas ainda ficou galera. Como vocês podem ver nessa parte aqui ó. Ó. Se vocês verem ainda tem um leve tonzinho de encardido aqui. Mas. Pra vocês verem mais de longe ó. Ele ficou né. Com aspecto até mais branquinho. Então nessa parte ele desencardiu sim ó. Vamos ver nessa outra parte aqui também que tinha ó. Então só pra gente comparar galera ó. Olha o antes dessa parte aí ó. Como ele era tudo zoado. Encardido. E o depois né galera. Como que ele ficou aqui ó. Melhorou bem. Aquela outra parte também que tinha mancha galera ó. Vou tá colocando também o antes. Era bem manchado encardido. E agora né galera. Já melhorou bastante. Praticamente saiu toda aquela mancha. Mas ó. Vou tá passando tudo aqui ó. Vou mostrar pra vocês ó. Então quem quer fazer uma limpeza rápida. O spray é bom sim galera. Ele é prático né. Mas como eu falo. Ele não limpa a minha nossa. Como ele limpa bem limpadinho. Quem quiser tá aprendendo a limpar aqui a a a. O forro de porta né. Os práticos da porta aqui do carro na sua própria casa. E gastando bem pouquinho. Essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora. Aí eu ensino passo a passo de como se limpar aí na sua própria casa. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Mas ó. Essas partes aqui também de dentro ó galera ó. Como melhorou. Mas como vocês podem ver. Ainda tem alguns encardidinhos ou outro ó. E comparando galera. Com aquele outro spray que eu tinha passado no outro banco lá. Eu achei que esse aqui foi um pouquinho até mais fraco. Eu achei que o outro foi até um pouquinho melhor. Pelo menos para limpar o banco. Então se vocês querem que eu compare as duas espumas mágicas. Já comenta aí embaixo também. Que eu vou fazer um vídeo comparando aí. As duas marcas de espuma mágica. Para ver qual que é melhor para tá fazendo limpeza né. No banco do carro. Nós temos exemplo perfeito aqui para fazer o teste ó. Uma bancha bem feia no banco. E tudo mais. E quem quiser aprender a tá limpando o banco do carro também. Esse vídeo que vai tá aparecendo aí agora. Clica aí que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando. E aqui do outro lado. Eu vou deixar duas dicas aleatórias. Para você fazer no seu carro. Ou na sua moto. E aqui no meio. É para você se inscrever no meu canal. Para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou. Valeu. Valeu.